Caros pais e padrinhos, o que vocês pedem da Igreja de Deus para os seus filhos? Vocês estão pedindo o batismo, lembre-se que é dever de vocês educá-los na fé, a fim de que observamos os mandamentos, amem a Deus o propósito como o Cristo nos ensinou. Estão dispostos a isso? Sim! E vocês, padrinhos e padrinhos, deverão ajudar os pais a compreender essa missão. Estão dispostos a fazê-la? Sim! João Lucas, nós te recebemos com grande Igreja na comunidade cristã. O nosso sinal é a cruz do Cristo. Por isso, neste momento eu te marco com o sinal do Cristo salvador. Pai e Amãe faz o mesmo gesto que eu fiz. A festa é a vida. Qual a tua criança? Qual a tua criança? Belício! Nós te recebemos com grande Igreja na comunidade cristã. O nosso sinal é a cruz do Cristo. Por isso, neste momento, eu te marco com o sinal do Cristo salvador. Você pode voltar? Faz o sinal da cruz do Criança. Pai e Mãe. Não vai nem mais. Seu mão para mim. Bom? E aqui, ó. Nós te recebemos com grande Igreja na comunidade cristã. O nosso sinal é a cruz do Cristo. Por isso, neste momento, eu te marco com o sinal do Cristo salvador. Vocês fazem o sinal mesmo? Vem, papai. Como é que chama? Isso. Vem, nós te recebemos com grande Igreja na comunidade cristã. O nosso sinal é a cruz do Cristo. Por isso, neste momento, eu te marco com o sinal do Cristo salvador. Amém. 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 Podem sentar o fito do batismo. Amém. Ó Deus e vida de amor. Vós enviar-se o Vosso Filho Jesus ao mundo Para libertar do pecado e da morte Afastai dessas crianças todo o mal E ajudai-as a combater o todo o combate Como o templo vivo e o Espírito Santo Manifestas maravilhas no Vosso amor Por Cristo nosso Senhor Amém O Cristo Salvador te dê a sua força Que Ele penetra em tua vida Eu prometo o Senhor no teu peito Todos amém Amém A outra criança O Cristo Salvador te dê a sua força Que Ele penetra em tua vida Quando ele chora no teu peito Amém Amém A outra criança O Cristo Salvador te dê a sua força Que Ele penetra em tua vida Quando ele chora no teu peito Amém Agora eu vou ver a sua árvore Será usada no batismo Olhai agora, ó Pai A Vossa Igreja Fazer brotar para ela a água do batismo O Espírito Santo Dê por esta água a graça de Cristo Aqui de que o ser humano Criado a Vossa imagem Seja lavado na antiga culpa E renasça pelo Espírito Santo Para a vida malvosa Nós nos pedimos ao Pai E por vosso Filho Desça sobre esta água a força do Espírito Santo E todos que forem ser cuidados na morte por Cristo Ressuscite com Ele para o batismo Para a vida nova por Cristo Nosso Senhor Amém Agora vem a criança, a madrinha A pecinha madrinha Marilling a madrinha O edczuário Eduardo Laura Eu te batizo em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Pronto Eu te batizo em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Muito bem A outra criança Eu te batizo em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Eu te batizo em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Pronto 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 Com o olho do Cristo Queridas crianças O Espírito Santo As consagre com esse olho santo Para que participe da missão do Cristo Sacerdote Profeta e Rei Agora que você faz parte Do povo de Deus Siga os passos de Jesus E permaneça Nele para sempre Todos amém Amém Só ele Vem cá Vem cá Vem amanhã Já Não tem Né meu filho Já está um rapazinho Pronto Vem a outra criança Vem a outra criança Vem a outra criança Vem a outra criança Que está muito grande Vem a nossa criança Tá Cadê minha pônia Tá Tá Tanto Se você já abrir está baixinho É mais fácil Traz Entra Ó Vou fazer mal você não Ó Vou passar o nomezinho Ó A sua cabecinha Ó Ó Ó Ó Sonhei É Aí pro moço do menino Ó Pronto Ó Pronto Mas deixa ela na vaga É Muita É Você É É Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nesse dia em que essas crianças entram na igreja, pelo santo batismo, vamos confiar-nos em especial proteção de Maria, Mãe de Deus e discípulo de Jesus. Maria, Mãe de Jesus, companheira de nossa caminada, sempre fiel ao projeto do Pai, a vós confiamos estas crianças, conduzidas pelo Espírito Santo. Sejam fiéis ao Evangelho, cresçam em superioridade e graça na igreja, e diante de Deus todos. Amém. Ave Maria, seja graça, seja graça, seja graça, seja graça. E agora pode voltar para os seus lugares. Agora a bênção final, depois eu venho para fazer a foto com cada criança, tá? Vou liberar o povo, eu faço a foto com cada uma. Eu queria lembrar vocês também, padrinhos e madrinhas, pais, que têm missa todo mundo, viu? Nove horas e às dezoito horas, um sábado à noite. Cadê você aqui na igreja? Vocês vão me prometerem que vai vir? Vai ou não? Esquerda e compara. Vem, faz a família, vem rezar. Ensina o caminho de Deus para essas crianças. Elas só serão de igreja se a família mostrar o caminho da igreja para elas. Educá-las na fé. A família é a base da nossa sociedade. A família é cristã. Exatamente a quantidade, você está me olhando, o outro reino tem missa, viu? Faça uma boa do reino. Parabéns no final. Para todos. O Senhor esteja convosco. E ele está no reino de nós. Obrigado a você que veio. Obrigado a você que veio. Obrigado a você. Obrigado a você. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, para quem está se meu Deus te abençoe, Para outras crianças, por favor. Para outras crianças, por favor. Para outras crianças. Para outras crianças, por favor. Para outras crianças, por favor. Para outras crianças. 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 Para outras crianças.